Gente, nós estamos aqui em barco. Olha esse visu, gente. Olha o visu desse lugar. Não é lindo? A gente está ouvindo os sea lions, que eles estão lá embaixo. Só que daqui não vai dar pra ver. A gente está ouvindo eles daqui. Bom dia, meu povo. Tudo bem, gente? Bom, hoje a gente acordou na correria super atrasada. Eu só consegui fazer esse vídeo agora. Mas em primeiro lugar, eu vou me desculpar. Porque ontem eu não encerrei o vídeo de São Francisco por dois motivos. Fiquei sem bateria na GoPro ou no celular. Matar, né? A bateria que eu tinha, a móvel também estava esgotada. E cheguei no hotel também mega cansada e esqueci de encerrar com vocês lá. Mas enfim, perdoem, agafe. Acontece com as melhores blogueiras do Brasil. Estamos aqui. Já começamos a nossa saída de São Francisco. Estamos descendo até mais ou menos Santa Bárbara. A gente vai ver se a gente consegue fazer tudo hoje. Como o dia está bem longo. Então a gente vai ver se consegue fazer esse passeio hoje e voltar hoje mesmo pra Vegas. Mas o visual da Highway 1, que é a PCH. Que é a Pacific Highway Coast. PCH é o nome da rodovia. O número 1, Califórnia. Que é a que faz toda a costa do Big Sur. Então conforme a gente for parando nos lugares estratégicos, eu, óbvio, vou mostrar pra vocês. Tá bom? Então, vem comigo fazer esse passeio pelo Big Sur. Gente, nós estamos aqui em um barco. A gente vai fazer o tour que vai visitar as baleias no mar, entendeu? A gente pagou 44 dólares no tour. E aí a gente teve que comprar essas jaquetas. Porque vai fazer muito frio. O cara falou, vai fazer muito frio. O sol abriu, tá um dia lindo, olha. Mas mesmo assim, ele falou que a gente precisava da jaqueta. Então a gente comprou a jaqueta. E aí eu vou mostrar pra vocês como que é esse passeio aqui no Pier de Motorek. E aí eu espero que eu tenha um montamento. É uma riqueza. Pra quem tem problema de enjôo, esquece. Porque já que falha muito, muito mesmo. Não, 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 não. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vale! Música Vou encerrar o vlog aqui no bar Porque a minha bateria está acabando E a gente está chegando aqui no pier E ainda vamos escolher um lugar para jantar A gente acabou decidindo dormir aqui em Monterrey Mesmo porque já está super tarde Não vai dar para pegar essa tarde e voltar para Vegas Então a gente vai dormir por aqui E amanhã eu vou mostrar para vocês O restinho das coisas do Big Sur Que a gente vai fazer até Vegas Então eu vou me despedir de vocês O vídeo de hoje vai ser sobre esse passeio Sobre a chegada aqui em Monterrey Espero que vocês tenham gostado Continuem acompanhando Eu vou passar as dicas depois no vlog Para vocês todos os lugares que eu fui Dos tours Enfim, é isso Nos falamos em breve Se eu recuperar minha bateria Olha quem está aqui me ajudando Tirando foto para vocês Olha o visú desse lugar Nós demos uma paradinha aqui A gente já passou Carmel Estamos descendo Nós dormimos ontem em Monterrey Porque a gente estava mesmo cansado E o passeio de barco demorou muito Olha o visú Desse lugar Não é lindo? Então vou mostrando para vocês um pouquinho Das paradas que a gente vai fazer A gente não vai descer todo o Big Sur Porque a gente precisa cortar o caminho Para a gente chegar em Vegas hoje Até o final do dia E os dias Olha o shopping É muito bom A gente precisa ir É muito bom E aqui a gente acha muitas pontas históricas, essa daqui, por exemplo, é de 1932 Mas olha esse local, gente, que presente de Deus Eu vou descer porque eu não estou com o sapato apropriado e eu tenho medo de cair Mas o antunel está lá embaixo E o Thomas está fotografando para mim Gente, é muito lindo Tem uma parte da estrada que eu estou louca para chegar porque eu fiz o caminho inverso da outra vez que eu vim para o Big Sur Então eu não consegui ver essas pontes, sabe? Muita parte da paisagem eu tinha que ficar olhando para o outro lado Porque nós viemos de São Francisco até Monterey Então dessa vez a gente está fazendo o caminho inverso Então eu estou super animada Das pontas mais famosas que tem aqui no Big Sur Que é que eu postei a foto mais cedo Quando eu estava em Carmel, mas aquela foto não era minha Agora eu vou fazer a minha A minha foto Gente, olha o tanto que esse lugar é maravilhoso É, está forte Olha o nome dela, para quem quer saber Bixi Bridge Mas eu não sei se eu consigo fazer uma foto com ela aqui Ah, mas amantes Não tem nada Bim all these Bim, Bim Não sleep like we out in Vegas Could give a fuck if they're haters My people about their purple like they're part of the lakers No salt and pepper can shake us Won't ever fuck with a shredder Anticipated my latest audacious audio phrases Feel sweeter than our latest Olha que lindo que estava nublado hoje cedo lá em Monterrey Agora olha essa vista que eu vou mostrar para vocês A gente está ouvindo os Sea Lions, que eles estão lá embaixo Só que daqui não vai dar para ver, a gente está ouvindo eles daqui Se inscreva no canal E aí a trilha continua lá para trás Mas é lindo, eu estou tão feliz porque quando eu vim aqui estava nublado E agora está lindo o dia Está muito bonito Então assim, sem dúvida é uma paradinha que vale a pena Entendeu? Chama Sylvia Pfeiffer State Barn Você pode parar na rodovia mesmo e pegar a trilha que eu peguei Vou mostrar para vocês Mas o Visu é incrível A gente vai continuar a viagem Provavelmente a gente vai ter que desviar um pedaço do caminho Porque teve um fogo na rodovia de parte de Los Angeles E foi feio o negócio, então a gente vai ter que dar uma desviada Eu acho que eu chego em Vegas no fim do dia Mas eu vou continuar filmando tudo para vocês Tá bom? Galera, vocês estão ouvindo? Os leões marinhos A gente parou nesse lugar aqui que chama Elephant Seal Point E tem muitos leões marinhos aqui Eu já parei aqui da outra vez que eu vim Mas eu parei aqui agora para vocês verem E eles são gigantes Mas olha o tamanho desses sea lines E eles são gigantes E eles são gigantes E eles são as igazas E eles são gigantes Música 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 Música